E aí pessoal, vamos pra mais um vídeo. Antes de tudo, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like. Se puder, me segue no Instagram, primeiro link da descrição. E se embora, vamos ver o que tá pegando aqui com o Gil e a Thaís, que tão batendo um papo. Bom, antes de tudo, não se esqueça de ir lá, seguir a gente no Insta. Olá, sou o Rafa, primeiro link da descrição, tá certo? É esse Insta aqui, tem algumas pessoas seguindo em outros Instas que estão criando aí. Tem aqui um tal de olá, aqui ó, tão vendo aqui, olá sou o Rafa, não é esse não, é esse aqui de cima, tá certo? Então vambora gente, vambora. Thaís conversando com o Gil na dispensa, vamos lá. Fiquei pensando, todas as oportunidades que ele teve de escolher antes disso, antes, ele não me escolheu antes, entendeu? Inclusive, naquele jogo lá ele falou, por exemplo, eu sempre também tive com ele, sempre tive com ele. Eu achei, entendeu? Aí naquele jogo lá, ele ficou grato falando que você, sim, rapidão. Tipo assim, você e a Sarah. Sim, mas tipo assim, eu acredito que eu conversei muito mais com ele do que a Sarah, se for pra contar desde o começo do programa. E naquele jogo lá da bolinha, que tinha aqui, tipo, uma saudade, não sei o que. E ele apontou a Sarah e eu? Exatamente, apontou você e a Sarah. Ele apontou os três. Tá, calma aí gente, o YouTube pega a gente se ficar moçando o vídeo muito longo. Vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui. Meu Deus, coitada, tá realmente achando que o Fiuk tem sentimentos por ela. Mal ela sabe, quando for eliminada, vai ter que assistir Fiuk grudando da Juliette. Eita, nossa, que foi pesado, hein? Essa menina sem vocabulário vai ser difícil nas entrevistas. Brabo, hein? Ela quer falar algo, só que não fala o que ela pensa. Meu Deus, que lentice. Tadinha, coitadinha. Sim, e ele apontou você e a Sarah. E, tipo assim, e aquilo ali pra mim foi, tipo, me, sabe, me dando uns liga. Porque antes disso, meu primeiro pódio era a Pocah e Vi. Ou, Pocah e Lumena. A Lumena saiu, foi a Vi, tá? Aí, o que que acontece? Teve um dia na festa que eu falei assim, a Vitória virou pra mim. E a Pocah a gente tinha andado um pouco de uma afastada. A Vitória virou e falou assim, Tais, para de se enganar. Seu pódio sou eu e o Fiuk. Você tá se enganando. Todo mundo sabia. Aí, a Vitória falou assim, Tito, para de se enganar. Gente, 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 gente. Vocês conseguem ver como é a manipulação da Vitube? Ela que criou o próprio pódio da Thaís, tá ligado? Ela criou o pódio da Thaís. A Thaís não tem opinião própria. Ela segue o que Vitória falar pra ela. O que Vitória falar, ah, Thaís, faz isso, ela vai lá e faz. Eu falei assim, verdade, meu pódio é ele. Porque, tipo assim, eu falei assim, é nítido. Inclusive, um dia, eu acho bêbado, eu até virei pra ele e falei. Só que ele riu. Ele não falou que eu era dele. Ele só riu e, tipo, me abraçou. Ele se abraçou e eu falei assim, meu pódio. E nesse dia, isso também me chocou, assim, tipo, ah, não sou o pódio dele. Porque ele não falou que eu sou o pódio dele. E aí veio essa questão desse jogo da discórdia. Que, tipo, ele apontou. Tipo, entendeu? E aí, você e Sara. Então, se a Sara tivesse aqui, será que ele iria dar pra Sara ainda? Não, já tem mudado. Então, eu... Então. É complicado, né, gente? É complicado. Bom, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Se puder, me segue no primeiro link da descrição, o meu Instagram. Tamo junto. Tchau.